Mãe, como é que ela está? Mãe, como é que ela está? Mãe, eu vou ter que comprar, eu vou ter que comprar Depois você vai lá em cima, você compra um cachorro daquela Olha lá, veja bem como é que é Não sei se ela já está com o Jorge Sai da frente agora O que é que ela está aqui? Espera aí, hein A parafusa está aqui Deixa eu enganchar aqui, ó Filha da puta, não vem Filha da puta Desgraçado Pronto O bocão dele já está funcionando Parafusa aí para mim Vô Ali não é parafuso, é um prego É um prego, vô É um prego? Ah, por isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, filha da puta. Ô, Vô, já tem uma buchinha aqui, ó. Ah, já tem? Ó, aqui, ó. Isso não passa aqui. Ah, já tem uma buchinha aqui. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. Pessoal, todo pedreiro tem essas montueiras de parafusinho, coisinha que eles guardam pela vida toda. E sempre ajuda. Quebra um galho, tem alguma coisa pra consertar, tem os negocinhos. Acho que é mal de todo pedreiro. Eles já são previnidos, né? É a caixinha dos segredos. Onde que guarda de tudo um pouco. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Olha, parafuso, é arruela, tá vendo? Ó, devagarzinho pra vocês verem, ó. Vem, vai botar a chave lá, vamos ver. Olha, tá vendo? Vem, vai botar a chave lá. 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 Não passa. E é assim, ó. A avó foi lá e falou. Por que você não arruma isso aqui? Por que você não arruma isso aqui? Xingando ele, brava. Aí, para ele é questão de honra. Entende? Ele arrumar, ele mexer. E aí, meu tio daqui a pouco tá aí. Ele pode pedir, meu tio Maurício, depois faz aqui e tal, tal pra mim aqui, ó. Mas é questão de honra. Ele vai arrumar, ele vai fazer. Ai, gente, que fofinho. 84 anos. 84 anos. 84 anos na pegada, hein? Imagina como é que não foi a vida desse voo. Tanto que trabalhou. Tanto que fez coisa. Imagina, pessoal. É muito gratificante, cara. A gente tem esse exemplo aqui pertinho da gente. Olha lá. Consegui agora, hein? Agora conseguiu, ó. Achou, hein? Acho que achou agora. Vamos lá. Segui uma puta. Não passa. Vamos lá. Ó, ele tá caçando esse parafuso, hein? O parafuso ali tem que ser grande e fino. Aqui, por exemplo, ó. Não, esse aqui já é gordo. Tem que ser mais fino que isso e tem que ser grande. Tem que ser mais fino. Tem que ser pequeno. Vê se essa buchinha serve aí, ó. Aqui, ó. Peraí, peraí. Não mexa, hein? Tá bom, não mexa. Pegou o martelo, pular aquela cacetada na buchinha. Entortou toda a buchinha. Outra buchinha torta. Outra buchinha. Faz aqui, Vô. Aqui tem buchinho. Aqui, ó. Não é. Pois é. Tira isso daí da mão, rapaz. Essa porcaria aí, Zô. A buchinha ali é mais grossa. Não vai dar. Não vai dar. Eu prego ela, rapaz. Deixa eu ver essa daqui, Vô. Tem que abrir mais o buraco com a furadeira, Vô. Tem que abrir mais o buraco com a furadeira. Vô, não vai dar certo isso daí, não. Ali não entra, Vô. Ali é muito grande. Filha da puta, hein. Vamos ficar passando. Vamos ver aqui. Vamos ficar passando também. Aí, experimenta aí, agora. Aperta mesmo, com força. Não tem. Não vai. Tira essa porcaria da mão, rapaz, pra você poder pegar. Vô, ali não tem buchinha. Ali não tem buchinha, Vô. Não vai grudar, não vai grudar. Não tem nada ali, ó. Põe a chave aí. Põe a chave aí. Tira o cabo dela. Vira agora um pouquinho. Não peca. Não peca. Vô, vô. Vô, vô. 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 Sai, seu filho da puta. Seu filho da puta, desgraçado, morfé. Sou bem curioso, mas desgraçado, tosse, seu filho da puta. Fica aí, filho de uma puta. Ai, meu Deus. Vô. Vô. Sabe o que eu pensei? Desliga, abre a geladeira. Tá ligando. Pronto. Vô. Quando o tio Maurício vir, a gente pede pra ele arrumar. Vô. Ih, rapaz. Vé, estressou agora, né? Vô. Vô. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E você não vai arrepender.